Foi no Éden que essa história começou. Por Adão e Eva criou-se o plano redentor. Doe morte, passaram a existir. Mas o sofrimento, como prometido por Deus, um dia teria fim. Esse relato, que por toda a Bíblia se desenrola, passa pelos patriarcas, profetas, reis, discípulos, e chega até nossa hora. Sim, essa história não acabou. Por sacrifício vivo, Jesus se tornou. A vitória conquistada na cruz é a promessa confirmada de que todo aquele que nele crer, vida eterna pode ter. E é sobre essa linda promessa que os capítulos finais se desenrolam em uma sequência de ações para os que as sagradas escrituras não ignoram. Não só Adão e Eva, mas todo o que crer poderá enxergar. E na terra prometida também poderão entrar. A casa sonhada por Deus voltará a existir. A terra será o seu lugar. E no nosso lindo jardim, para sempre, vamos morar. Em Apocalipse, capítulo 21, dos versos 1 ao 4, está relatado o seguinte. Vim novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, Nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para o seu esposo. Então ouvi grande voz vinda do trono, dizendo, Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus e Deus mesmo estará com eles. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Este é, sem dúvidas, um dos textos mais lindos da palavra de Deus. Um sonho que nós esperamos que se realize o quanto antes. Nós vivemos em um mundo mergulhado em pecado. Morte, dor, sofrimento, aflições, guerras, epidemias, pandemias, ódio e tantas outras coisas ruins fazem parte da nossa história devido à entrada do pecado. Os nossos primeiros pais tiveram que ser expulsos do Éden, e devido à transgressão que eles cometeram. De lá para cá, nós vivemos no exílio. É verdade que eu e você, amigo, nós não estamos em casa. Fazemos parte de uma geração que nasceu e cresceu no exílio. Não sabemos por quanto tempo mais estaremos exilados nesta terra de pecados. No entanto, temos a promessa da libertação. Jesus voltará para nos buscar. A história iniciada nos dois primeiros capítulos da Bíblia, de forma perfeita e maravilhosa, foi manchada pela desobediência e as mazelas que vieram com o pecado de Adão e Eva. Hoje, nós estamos colhendo as consequências deste pecado. No entanto, os dois últimos capítulos da Bíblia nos lembram da promessa que Deus nos fez. E Ele prometeu que vai fazer tudo novo outra vez. Estamos aqui apenas de passagem, como peregrinos em jornada. Nós estamos trilhando o caminho com os pés na terra, mas com os nossos olhos fixos no céu. Esperando o grande dia da libertação, o dia do resgate, o dia que nós veremos Jesus voltando nas nuvens do céu, com poder e grande glória e com todos os anjos do céu. E Ele nos dirá o que está escrito em Mateus capítulo 25, verso 34, e diz... Então dirá o Rei aos que estiverem à sua direita, Vinde, benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Que dia extraordinário esse será! No entanto, Ele ainda não chegou, Jesus ainda não voltou, o sonho ainda, querido, não se tornou realidade. Por isso, aguente firme, não desista da promessa, não desista de esperar. Mantenha o seu olhar fixo em Jesus. Falta pouco tempo, logo Jesus voltará. Até lá, enquanto Ele não vem, se apegue à promessa, abandone seus pecados e entregue a sua vida a Jesus. Enquanto milhares não dão a mínima para Jesus e nem para a promessa do retorno dEle, enquanto milhares não buscam conhecê-Lo, nós, porém, diz a palavra de Deus, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra nos quais habita a justiça. Querido, tome de sua decisão hoje de se preparar para a volta de Jesus, preparar a sua família para se encontrar com o Pai Celeste. É só mais um pouquinho e logo voltaremos para a nossa verdadeira casa, o nosso verdadeiro lar. Este é o teu desejo? Então, ore comigo. Pai querido e eterno Deus, muito obrigado pela promessa de que o Senhor voltaria para nos buscar e nós cremos nisso, Senhor. Mas enquanto o Senhor não vem, com os nossos pés na terra, queremos manter o nosso olhar fixo no céu, fixo em Jesus, para que nós não possamos perder a nossa fé, mas possamos caminhar esta jornada que começa aqui na terra, mas termina no céu. Que cada um que nos assiste tenha certeza do teu breve retorno. Entregue a vida a ti. Permita que o Senhor entre na vida deles e no lar deles. E se preparem para morarem eternamente no lar celestial. Te pedimos essas bênçãos e o fazemos em nome de Jesus. Amém. 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 Amém.